RONALDO FENÔMENO Essa Copa no Brasil é um grande orgulho para a gente Essa Copa do Mundo não é da FIFA, não é da CBF, não é do comitê, não é do governo Essa Copa do Mundo é do povo O ídolo também disse estar emocionado por ter a oportunidade de fazer parte de um projeto Que poderá deixar um grande legado para o Brasil